No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada, a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia Ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia Kátia, bom dia ouvintes, queria dar um bom dia também às nossas redes de emissoras que estão nos assistindo nesse momento, é importante essa oportunidade para a gente mais uma vez falar do Bolsa Família, garantir o Bolsa Família, comemorar os 10 anos do Bolsa Família e afirmar não só a sua continuidade, mas seu fortalecimento. É isso aí, a pauta de hoje do programa é o Bolsa Família e a Ministra Tereza Campelo já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E quem já está na linha, Ministra, é o Jofre Melo, da Rádio CBN de Recife, em Pernambuco. Olá Jofre, bom dia. Olá, muito bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes, um bom dia especial à Ministra Tereza Campelo. Ministra, a sua colega, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, ela, através do seu Twitter, ela deixou claro que, segundo ela, abre aspas, boatos sobre o fim do Bolsa Família devem ter vindo da Central de Notícias da oposição, fecha aspas. O governo acredita nessa possibilidade? Outras passas? A senhora, na sua opinião, pode também haver essa possibilidade de acreditar a oposicionistas à origem desse boato? Bom dia, Jofre Melo, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. A presidenta esteve no Recife ontem, falando para todo o povo pernambucano, comemorando a inauguração do estádio e fez questão de afirmar a importância do Bolsa Família. O Bolsa Família disse, né, Cátia, que o Bolsa Família é sagrado, que está garantido, que é prioridade do seu governo. Então, acho que a primeira questão que eu queria aproveitar essa oportunidade, Jofre, para reafirmar é da continuidade do Bolsa Família. Nós tivemos um boato lamentável no final de semana que levou milhares de pessoas às agências bancárias com fila, com problemas em vários locais no país, em especial no Nordeste, onde a gente tem uma quantidade de famílias muito grande recebendo o Bolsa Família. Então, acho que essa oportunidade, o principal hoje é a gente tranquilizar as famílias. Ontem nós já voltamos a uma situação de tranquilidade. De fato, a ministra Maria do Rosário falou ontem de manhã no seu Twitter, mas logo em seguida já se retratou. Eu acho que o importante hoje é que essa situação está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, esse hoje, eu acho que é um assunto de polícia. O que cada um de nós acha não é mais o importante. Isso está sendo investigado. O fundamental é garantir que esse tipo de situação não aconteça de novo. Essa é a nossa principal determinação, tranquilizar a população e por que nós estamos investigando principalmente para evitar que esse assunto se repita. Jofre Melo, da Rádio CBN, de Recife. Você tem outra pergunta? Sim, a senhora falou em evitar que esse tipo de problema aconteça novamente, claro. A partir de agora, quais são as medidas de segurança que serão tomadas pelo governo? Se dar mais atenção a esse tipo de coisa para tranquilizar realmente as famílias, de repente algum local que elas possam procurar antes de correr aos bancos, se isso já existe? Que medidas preventivas a senhora pretende levar ao governo a partir de agora? Muito obrigado pela pergunta, Jofre. Nós já temos informações no Ministério do Desenvolvimento Social. É importante que a população, antes de entrar numa situação de desespero como aconteceu no final de semana, pode ligar para a nossa central de atendimento 0800 707 2003. Pode entrar nos nossos sites, quem teve acesso, de certa forma, muito se espalhou as notícias através das redes sociais, ou seja, era a gente que estava tendo acesso à internet. Então, nós temos informações também no nosso site www.mds.gov.br. E ontem nós iniciamos um serviço também de mensagens para os beneficiários do Bolsa Família que têm telefone. Então, nós estamos avaliando hoje a possibilidade de ter esse serviço disponível para que a gente chegue rapidamente com informações precisas para o beneficiário do Bolsa Família através do telefone do seu celular. Hoje, muita gente tem telefone, mas quem mais nos ajudou, para ser bem sincera, Jofre, nesse momento, e quem foi muito eficiente e cumpriu um verdadeiro serviço de utilidade pública para o Brasil, foram as rádios de todo o Brasil. Então, eu queria agradecer, cumprimentar vocês e garantir que a gente possa continuar trabalhando com vocês nesses momentos mais importantes. Obrigada, Jofre Melo, da Rádio CBN de Recife, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que tem hoje a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra, nós vamos agora a Salvador, na Bahia, falar com a Rádio Excelsior AM de Salvador. A pergunta é de Edson Santarini. Bom dia, Edson. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Eu tenho dois questionamentos, duas perguntas. A primeira, ministra, Tereza Campelo, como fica o calendário daqui para frente dos beneficiários? Muda alguma coisa em função disso? Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior AM. O calendário do Bolsa Família está mantido. Essa pergunta também é muito boa, porque todo beneficiário do Bolsa Família sabe como é que funciona. Vou explicar para os que não são beneficiários. Em janeiro, a gente distribui um calendário. Eu estou aqui, para quem está nos vendo pela televisão, eu estou com o calendário aqui na mão. Em janeiro, a gente distribui em todas as agências da Caixa, em todas as nossas lotéricas, em todos os correspondentes bancários, o calendário do ano. O Bolsa Família é tão organizado, Kátia, que a gente sabe a data de pagamento do ano todinho já em janeiro. Então, a gente publica em janeiro, todo beneficiário do Bolsa Família sabe como ele vai receber, que dia ele vai receber em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Então, todo ano ele é organizado exatamente para evitar filas. Então, a população tem que fazer aquilo que ela sempre fez. Faz anos já que o Bolsa Família tem esse calendáriozinho, ele inclusive tem sempre a mesma cara. E conferido pela senha, não é isso? A senha do cartão é que diz a data, é isso? Não, o NIS, cada beneficiário do Bolsa Família tem o seu número, que é o NIS. O final do número é que define, então, quem termina com o final número 1, recebe no primeiro dia do Bolsa Família. O NIS termina no número 2, recebe no segundo dia. E o calendário já diz qual é o primeiro dia, qual é o segundo. Por que a gente organizou o calendário assim? Para que a gente não conhecida o pagamento do Bolsa Família com o período de maior congestionamento nos bancos, que é quando a gente tem os pagamentos de salário, conta bancária, vencimento de aluguel, que isso acontece geralmente do primeiro ao décimo dia do mês. Então, a gente organizou o Bolsa Família para ser nos últimos 10 dias do mês. Então, as famílias já sabem, já se organizam para retirar o seu dinheiro nos últimos 10 dias. Então, pegamos os 10 dias úteis e contamos, esse mês, por exemplo, o último dia útil é dia 31. Contamos, ao contrário disso, contamos o calendário. Então, começou a ser pago o Bolsa Família na sexta-feira, dia 17, foi o primeiro dia de pagamento. Quem tinha o final 1, tirou na sexta-feira. Ontem, que foi o segundo dia útil, era o final número 2. Hoje é final número 3. Então, o que a gente pede para as famílias? O calendário está mantido. Quem está previsto para receber no dia 31, aguarde o dia 31 para receber. Você tem outra pergunta, Edson Santarini, da Rádio Excel, Sr. AM de Salvador? Sim, tem sim. Ministra, um boato causou esse problema todo, essa confusão toda. A pergunta que eu faço é a seguinte, quem nos garante que o sistema que controla e administra o Bolsa Família não está vulnerável? Por exemplo, há hackers e outros problemas de vírus. É seguro? Podemos ficar tranquilos quanto a essa qualidade em termos de segurança, ministro? Olha só, Edson. Primeiro, o sistema que paga o Bolsa Família não é um sistema aberto na internet. Ele é um sistema de pagamentos, como é o da Previdência. Então, ele é um banco de dados que se organiza. A gente envia para a Caixa o pagamento mês a mês e a Caixa distribui para o conjunto da sua rede num sistema que é um sistema super seguro, que é um sistema de pagamento, como é o sistema de pagamento de salários do governo federal, como é o sistema de pagamentos do INSS através da Caixa Econômica Federal. O que aconteceu no final de semana é que, por conta do boato, muita gente foi para as caixas, tentou tirar o dinheiro e a rede bancária não estava aberta. Então, nós não tínhamos sequer como apoiar a população. Então, você tinha determinados locais com caixa eletrônico, com filas e você, como era final de semana, você não tinha como dar o apoio necessário para que essas pessoas se tranquilizassem. Então, a Caixa tomou a decisão de abrir o sistema, ou seja, autorizar, mesmo fora do calendário, que as pessoas pudessem retirar o seu dinheiro. Então, no final de semana, exclusivamente no final de semana, os beneficiários tiraram o dinheiro do Bolsa Família do mês, independente se o seu número era 1, 2, 3, 4, 5. Isso não está mais acontecendo. Por quê? Porque agora, com as agências abertas, nós temos condições de dar um atendimento qualificado. A pessoa chega na Caixa, tenta tirar o dinheiro, vai lá, um funcionário vê o final e fala, ó, minha senhora, o final é número 7, então somente será retirado em tal dia, informa a pessoa e a gente está tendo condição de dar uma informação qualificada. Ontem, a Caixa abriu duas horas antes do horário normal de funcionamento, exatamente para apoiar a população nesse momento de intranquilidade e restabelecer a situação. Então, nós estamos muito satisfeitos porque, graças a essa rápida comunicação que nós tivemos, contando aí com o apoio de todos vocês, a população já entendeu que a situação está normal, que o Bolsa não vai terminar, ao contrário, que o Bolsa não só continua, como continua fortalecido. Agora, nós estamos criando mecanismos para monitorar, mecanismos novos, que a gente já tinha vários mecanismos. Por exemplo, nós temos controle, qualquer pessoa que retirar o dinheiro, em qualquer agência lotérica, em qualquer, nós temos controle dessa situação. Então, se alguém tirar um benefício e esse benefício for pago incorretamente, a pessoa não deveria receber, por exemplo, o cadastro tem algum problema, nós temos como recuperar esse dinheiro. Então, o sistema não só é um sistema com monitoramento muito complexo e funcionando muito bem, como agora nós vamos começar a monitorar também movimentações que aconteçam ao longo do final de semana para evitar que esse assunto venha a se repetir. Obrigada, Edson Santarini, da Rádio Excel, Sr. AM de Salvador, pela participação. Ministra de Salvador, vamos à Teresina, no Piauí, falar com a Rádio Pioneira AM, onde está Gil Costa. Olá, Gil, bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Tereza Campello. Me permita duas considerações particulares, são minhas, não é de governo, mas nós entendemos por aqui, pelo que nós vimos, presenciamos, que existe um interesse de desestabilizar o programa e, por outro lado, jogar o governo contra a opinião pública, pelo que nós vimos, a irritação de algumas pessoas pela mentira que foi lançada. E eu pergunto à senhora o seguinte, por aqui nós temos uma informação de que houve, foi uma antecipação desse pagamento. A senhora falou agora que é obedecido um calendário. É verdade isso que o governo tem antecipado, sem comunicar previamente a opinião pública? Não, não... Bom dia, Gil Costa, bom dia, ouvintes da Rádio Pioneira. O recurso desse mês, como todos os meses, foi colocado na conta, à disposição da população, sem nenhuma antecipação. O que nós tivemos de situação diferente é que, por conta dos boatos, o sistema foi aberto. Então, não teve antecipação do recurso. Quem foi para a agência bancária e que, eventualmente, teria que receber, por exemplo, hoje, deveria estar procurando os recursos do Bolsa Família no dia de hoje. No final de semana, por conta do boato e do desespero, acabou indo às agências bancárias ou indo aos terminais bancários, nós liberamos o pagamento para quê? Para evitar tumulto e para tentar garantir a integridade física dessas pessoas. Os recursos estavam disponíveis, são recursos desse mês. Não houve antecipação nenhuma do Bolsa Família do mês que vem. Então, quem já tirou o dinheiro, vou aproveitar a tua pergunta para explicar isso, quem já tirou o Bolsa Família, no final de semana, algumas famílias com final, que deveriam tirar só essa semana ou ao longo da semana que vem, já retiraram o Bolsa Família desse mês. Então, o Bolsa Família desse mês já foi retirado. Não adianta ir no banco de novo, porque não tem. O dinheiro de junho não está disponível. Sequer ele foi repassado para a Caixa. Então, a Caixa não tem esse recurso à disposição e não existe esse recurso à disposição do nosso beneficiário. Quem já tirou o benefício de maio, está com o benefício, já está em posse do benefício. Agora só em junho. Quem não tirou, procure tirar seu benefício na data e no calendário estabelecido. Isso sempre acontece. O beneficiário sabe o que fazer. Ele já se organiza para que suas contas sejam pagas nesse período. Como ele sabe que o benefício... Ele já sabe antecipadamente o calendário. Então, quem vai receber no dia 29, já sabe que vai receber no dia 29 desde janeiro. Então, já se organizou para pegar esse dinheirinho no dia 29, para fazer suas compras no dia 29 e para organizar o mês e fazer o seu planejamento de acordo com isso. Então, o que é a nossa orientação? Que o nosso beneficiário continue fazendo isso. Gil Costa, da Rádio Pioneer AM, de Teresina, no Piauí. Você quer fazer outra pergunta? Você quer fazer outra pergunta? Ah, quero sim. E foi até bom, ministra, a senhora ter esclarecido isso, a opinião pública, porque era uma dúvida que as pessoas até tinham aqui, de achar que isso tinha sido um abono que o governo tinha concedido e que iriam aos bancos, retornariam aos bancos no final do mês, para ver se tinha novamente aquele valor que foi destacado agora. Foi boa a senhora ter esclarecido isso. Agora, eu pergunto à senhora ainda o seguinte, com relação ao Piauí, quantas pessoas nós temos ainda no Bolsa Família, se houve saídas do programa, enfim. Como é que o programa, ele está hoje aqui? Qual é o somatório de recursos que o governo repassa para o Piauí ou paga nível do Bolsa Família todo mês? Gil Costa, nós temos 446 mil famílias beneficiárias no estado do Piauí, certo? Nós chegamos a mais de um milhão de pessoas no Piauí. Você vê, o Piauí tem em torno de 3 milhões de habitantes. Um milhão de habitantes recebe o Bolsa Família, representando em torno de 440 mil famílias. Isso chega a quase um bilhão de reais por ano, que é repassado diretamente às famílias. Esse recurso, ele não é um recurso repassado nem ao estado, nem ao município. Ele sai da conta do governo federal diretamente, através do cartão do Bolsa Família. Para cada uma das famílias, essa é uma tecnologia que o Brasil desenvolveu e hoje exporta para o mundo todo, que é ter um cadastro e ter um pagamento via cartão, que é dado diretamente para as famílias, em especial para as mulheres. Esse dinheiro entra na conta das pessoas e acaba sendo um dinheiro que circula, fortalecendo a própria economia no estado do Piauí, em cada uma das unidades da federação no Brasil, fortalecendo e dinamizando o comércio, a indústria. E, portanto, além de beneficiar as famílias diretamente, indiretamente também ajuda a aquecer toda a economia. Obrigada, Gil Costa, da Rádio Pioneira, AM de Teresina, no Piauí, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBC Serviços. Ministra Tereza Campelo, vamos agora ao Rio de Janeiro, falar com Ana Rodrigues, que está lá na Rádio Tupi. Olá, Ana, bom dia. Olá, bom dia, Cátia, bom dia, Ministra Tereza Campelo. Ministra, a gente gostaria de esclarecer o centro dessa questão, né? O governo já tem informações, claro que já está investigando, mas o centro do objetivo de atingir o Bolsa Família, porque a gente ainda não sabe exatamente quem espalhou esses boatos, mas qual o objetivo de tumultuar esse serviço que é tão importante para a população? Bom dia, Ana Rodrigues, bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. De fato, eu acho que essa é uma questão que eu não vou saber explicar. Por que alguém pega um programa que é um programa consolidado, que atinge, que beneficia 13 milhões e 800 mil pessoas no Brasil, pessoas pobres, pessoas vulneráveis, pessoas que muitas vezes não contam com uma poupança, portanto, contam com esse dinheiro para garantir o sustento e muitas vezes a alimentação das suas crianças. Portanto, nós não estamos falando de qualquer tipo de situação, estamos falando em criar pânico, instabilidade, intranquilidade para mães, para uma população pobre que precisa desse recurso. Por que alguém faria uma coisa dessa? Eu acho que realmente não dá nem para acreditar que isso possa ser uma brincadeira de mau gosto, porque é realmente, como disse a presidenta ontem, divulgar esse tipo e amplificar esse tipo de boato é, de fato, um ato criminoso. Agora, isso é um assunto que está sendo investigado pela nossa Polícia Federal. Eu acho que cabe a todos nós garantir que isso não volte a se repetir, porque realmente essas pessoas precisam desse recurso. A maioria, aproveitando o Ana Rodrigues, as pessoas acham que as pessoas do Bolsa Família não trabalham, trabalham, trabalham muito, exatamente porque são pobres, não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de fazer qualificação profissional, não tiveram oportunidade de acesso à informação ao longo da sua vida, acabam tendo uma inserção no mercado de trabalho, acabam tendo um tipo de emprego muito mais instável. Muitas fazem bico, muitas acabam trabalhando em situações vulneráveis, trabalham sem carteira assinada, portanto, o dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro que complementa a renda dessas famílias e, muitas vezes, é o dinheiro para garantir que essas crianças tenham alimentação, tenham material escolar, tenham roupa, portanto, imagina a instabilidade que isso gerou nessas mães. Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Eu só gostaria de reforçar com a ministra a questão das garantias do Bolsa Família, para a gente esclarecer para a população também, para muita gente que ainda não sabe, o que garante esse recurso financeiro todo mês na mão desses trabalhadores, ministra? A família tem algumas obrigações. A primeira delas é manter o cadastro atualizado. O cadastro do Bolsa Família tem que ser atualizado a cada dois anos. Então, a família tem que ir de novo à Prefeitura, ir ao Centro de Referência e Assistência Social, procurar a Prefeitura, que é a nossa parceira para a atualização do cadastro, e passar as suas novas informações. Mudou de endereço? Para nós é muito importante, porque a gente também usa o endereço para mandar mensagens para as famílias. Tem telefone celular? Essa é uma outra questão importante. Se a família tem telefone, nos passe essa informação. Por quê? Porque esse também é um mecanismo para que a gente possa entrar em contato com a família, atualizar informações. Ontem, por exemplo, nós mandamos, através da Caixa Econômica Federal, mensagens para todas as famílias, dando informação sobre o calendário, tranquilizando as famílias. Então, nos interessa saber se essa família tem telefone celular, se algum membro da família tem telefone celular, quantas crianças, se as pessoas estão trabalhando ou não, trabalham aonde, é no campo, é na cidade. Então, essas informações, para nós, são estratégicas, até porque o cadastro único não serve mais só para o Bolsa Família. Muitos programas do governo federal são pagos usando o cadastro único, que é também do Bolsa Família. Por exemplo, a tarifa social de energia elétrica. Hoje, só tem desconto na conta de luz, ou seja, só tem acesso à tarifa social de energia elétrica se tiver no cadastro único. Então, aproveito também para esse serviço de utilidade pública aqui de vocês, Kátia, para convidar as famílias que se cadastrem, mesmo quem não é pobre, extremamente pobre, nós estamos cadastrando todas as famílias até meio salário mínimo per capita, para que elas possam ter acesso a um conjunto de programas. Tarifa social de energia elétrica, inscrição no Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, que são nossos cursos de qualificação profissional. Então, primeiro isso. Segundo, completando a tua pergunta, as crianças têm que estar na escola, e têm que ter frequência de 85%, ou seja, as crianças têm que ir, a maior parte do tempo tem que frequentar a escola, e a frequência cobrada das crianças do Bolsa Família é acima da frequência do conjunto da rede, que é 75%. E as mães têm que manter a carteira de vacinação em dia, ou seja, as crianças têm que ser vacinadas. Obrigada, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.com.br. Ministra, vamos agora a Maceió, Alagoas, Rádio Gazeta, 1260M, Jefferson Moraes está ao vivo com a gente, não é isso, Jefferson? Bom dia. Bom dia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, esse boato que se espalhou durante o final de semana, ele foi orquestrado de uma forma a exatamente atingir as pessoas, as pessoas mais humildes que dependem do Bolsa Família, exatamente durante o final de semana. Eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte, na sua avaliação, a quem interessa esse tipo de boato, qual a finalidade e os transtornos que foram causados à população? Bom, a quem interessa, eu te diria, eu acho que não pode interessar ninguém. Realmente, os transtornos foram muito grandes. Milhar, que no sábado, por exemplo, a gente teve 500 mil famílias procurando benefício, porque o boato era de que o Bolsa Família ia terminar. Veja bem, um programa consolidado, um programa que todo mundo sabe que é um compromisso central, estratégico do governo, porque o Bolsa Família nos permitiu não só chegar aliviando a pobreza para milhões de brasileiros, como através do Bolsa Família a gente garantiu que as crianças estivessem em sala de aula. Os resultados do Bolsa Família são fantásticos, portanto, desorganizar e desestabilizar o Bolsa Família, eu acho que não pode, não acredito que possa interessar a ninguém. Eu acho lamentável o que aconteceu, todo mundo está lamentando muito. Agora, o principal prejudicado foi a população que acabou se apavorando, se dirigindo aos caixas, tentando retirar seu benefício e, por conta disso, nós criamos algumas formas para tentar diminuir esse sofrimento e essa angústia. Agora, esse assunto está na mão da Polícia Federal, vamos aguardar as investigações. Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta, de Maceió, você tem outra pergunta? Tem, sim. Ministra Tereza Cantelo, o governo federal anunciou que a Polícia Federal já está investigando esse caso, esse boato, de onde começou, qual o início? Eu gostaria de saber o seguinte, a população tem como ajudar as autoridades a apontar, a identificar de onde surgiu esse boato? Como é que a população pode ajudar nesse sentido? Olha, eu acho que o que a população pode fazer agora, de certa forma, o boato também se espalhou, porque o pânico tomou conta das redes sociais. Então, muita gente entrou no seu Facebook, dizendo, ó, eu estou indo para a agência tirar, vai todo mundo. Então, esse boato acabou se alastrando também nas redes sociais, por conta do próprio desespero da população. Então, quem quiser nos ajudar, entre no seu Facebook, alertando que o calendário do Bolsa Família está garantido, que o Bolsa Família continua firme e forte. Ontem, a presidenta fez questão de afirmar que o Bolsa Família é sagrado, que o Bolsa Família é seu compromisso, que nós vamos manter e continuar fortalecendo o Bolsa Família. E nós estamos fazendo um trabalho muito importante, que é, inclusive, o de buscar as famílias que ainda não estão no Bolsa Família, que são famílias pobres, que têm direito ao Bolsa Família e que ainda não entraram no Bolsa Família. Então, hoje, nosso esforço é o contrário, é um esforço de ampliar, de fortalecer o Bolsa Família. Ao longo do mandato da presidenta Dilma, o Bolsa Família teve um aumento de mais de 60% acima da inflação. Então, nós passamos de em torno de 15 bilhões de reais ao ano para 24 bilhões de reais. Quer dizer, todo o esforço que nós estamos fazendo é exatamente o de fortalecer o Bolsa Família. Então, eu não acredito que esse tipo de boato possa atingir esse programa e esse patrimônio do povo brasileiro hoje, que é o Bolsa Família. Obrigada, Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta AM, de Maceió, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministra Tereza Campelo, vamos a Mossoró, Rio Grande do Norte, conversar com Jota Nobre, ele que está lá no comando da Rádio Difusora de Mossoró e está ao vivo também com a gente. Olá, Jota, bom dia. Olá, Jota, bom dia. Olha, bom dia para você, Cato, bom dia para a ministra. Vergatinho, nós estamos ao vivo aqui para todo o interior do Rio Grande do Norte. Muito bom porque é uma entrevista onde os esclarecimentos estão sendo colocados para o Brasil inteiro. E como a agricultora é a maior audiência aqui em todo o estado, principalmente no interior, a senhora vai aproveitar agora para falar, vem falando já em relação a todo esse episódio que aconteceu, desse boato, mas a pergunta que eu faço, ministra, é em relação justamente ao programa de importação. Veja bem, Mossoró tem mais de 20 mil famílias cadastradas no programa. Eu vou falar de qualificação. A qualificação que teve até a deputada Rosa de Freitas, que é do TNBB, entrou com um projeto na Câmara para qualificar as pessoas. Porque muito se fala que o programa é importante, que beneficia milhares de pessoas, mas a ministra, a pergunta que eu faço relacionada a essa qualificação, está vendo, na verdade, esse trabalho para qualificar, não simplesmente ser uma doação, as pessoas viverem simplesmente do benefício e não ter uma qualificação, uma oportunidade de trabalho? Bom dia, Jota Nobre, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. O Brasil Sem Miséria está trabalhando um conjunto de ações exatamente para que não seja só a transferência de renda, o apoio que nós damos e o fortalecimento que nós damos para a população sair da extrema pobreza. Nós conseguimos uma grande vitória esse ano, que é tirar 22 milhões de brasileiros que ainda estavam em situação de extrema pobreza, mesmo estando dentro do Bolsa Família. Os repasses que nós fizemos ampliando o Bolsa Família garantiram que 22 milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza do ponto de vista da renda. Agora nós temos um grande desafio. O grande desafio é exatamente levar a qualificação profissional e oportunidade para essas famílias que queiram melhorar a sua situação. Muita gente, como eu insisto sempre, Jota, a grande maioria dos adultos do Bolsa Família trabalham. Metade do pessoal do Bolsa Família não trabalha, porque são crianças. Não trabalha e nós não queremos que trabalhem. Nós queremos que esteja em sala de aula estudando. Os adultos, a grande maioria, mais de 70% dos adultos do Bolsa Família, trabalham. Mesmo trabalhando, não tem renda suficiente para conseguir sustentar a sua família. Então, qual é o esforço que nós estamos fazendo? Primeiro, qualificação profissional. Tem uma parte do Pronatec que é voltado ao Brasil Sem Miséria. É voltado para o público do Cadastro Único. Nós já conseguimos matricular e qualificar mais de 450 mil trabalhadores no Brasil. Essa é uma grande vitória. Muita gente acreditava que essas pessoas só podiam se qualificar depois de estudar, depois de ter estudo formal. Não é verdade. Você pode, sem ter ensino médio, ser um bom pintor, ser um bom jardineiro, ser um bom auxiliar de cozinha, ser uma boa camareira, ser um bom cuidador de criança, de idosos. Nós temos mais de 450 tipos de cursos que estão sendo oferecidos pelos ofertantes de melhor qualidade no Brasil. Quem está fazendo os cursos de qualificação profissional para o público do Bolsa Família? O Senai, o Senac, os nossos institutos federais, o Senar na área rural, o Senat na área de transporte. Então, são cursos de excelência que estão sendo oferecidos para o público do Bolsa Família e o público tem atendido ao nosso chamado, tem participado dos cursos. E eu acho que essa é uma grande vitória que nós vamos comemorar agora ao completarmos dois anos do Brasil Sem Miséria, que está qualificando quase meio milhão de trabalhadores no Brasil. Afora o microcrédito, afora a formalização do público através do microempreendedor individual do SEBRAE. Então, nós estamos tendo um sucesso muito grande melhorando a renda e o emprego dessa população do Bolsa Família. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Sim, então, senhor ministro, só mais uma pergunta para o Brasil inteiro hoje tem um problema que as autoridades tentam e não conseguiram até o momento resolver. A droga que está em toda parte, não tem mais ninguém, nenhuma cidade, está todo mundo hoje, infelizmente, todo o país tem essa preocupação. E, em relação ao governo, que esse dinheiro, essa verba, que é do Bolsa Família, seja ter o seu destino realmente para a família. Uma fiscalização, vamos dizer assim, para que o dinheiro seja utilizado em programas agitacionais, em algo que possa fortalecer a família. Vocês também fiscalizam para que o dinheiro possa realmente ir de encontro, evitando que as famílias, algumas, não são todas a vida, que recebam, utilizem na compra de drogas? Olha, Jota, primeiro, todos os nossos indicadores, como o recurso do Bolsa Família, ele é um cartão, e ele vai diretamente para a mãe, prioritariamente para a mãe, 93% dos nossos beneficiários que têm o comando, a liderança do cartão, são mulheres, são mães de famílias, todos os indicadores nossos mostram onde essas mães gastam o dinheiro do Bolsa Família. Gastam em comida, gastam em material escolar, gastam em remédio, gastam em roupa, gastam no calçado, como eles dizem, compram um calçadinho. Então, nós não temos nenhum tipo de indício de que esse recurso está sendo desviado para a droga. Então, o problema hoje da droga que você levanta realmente é uma preocupação importante. A questão do crack hoje avança no Brasil e existe um esforço muito grande, conjunto, o governo federal, acho que todos nós temos que nos juntar para impedir que o crack continue avançando e nossa determinação é vencer, é combater o crack, e o programa do governo federal, é crack, é possível vencer, tem feito essa parceria importante, mas eu não acredito de fato que o recurso do Bolsa Família esteja sendo, não só não acredito, como nós temos pesquisa e comprovação de que isso não acontece, felizmente. Obrigada, Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, pela participação no Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos agora à Rádio Nacional da Amazônia falar com Bete Begonha. Olá, Bete, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia também à ministra e a todos os ouvintes de todo o Brasil. Ministra, nós falamos, como disse Cátia, pela Rádio Nacional da Amazônia para uma comunidade que tem muita dificuldade em acessar informações e onde é muito fácil a gente ter a proliferação desses boatos, como aconteceu agora na última semana. Eu queria que a senhora deixasse bem claro para os nossos ouvintes que nos ouvem pelas ondas curtas, onde é que as pessoas podem procurar informações certeiras, corretas, em caso de informações até disparatadas, como foram essas, mas que levaram as pessoas, por exemplo, em Belém a passar três dias numa fila esperando por um dinheiro que não existia, seria um auxílio-mãe atrasado. Como é que se consegue essa informação com seriedade? Bom dia, Bete, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Realmente, como você disse, parte da população do Bolsa Família, em especial no Norte, nós só conseguimos chegar hoje graças ao serviço que nós temos de rádio, de comunicação, dos nossos meios de comunicação. Portanto, queria aproveitar e agradecer vocês pelo apoio que nos deram ao longo desse final de semana. rapidamente, no domingo, nós conseguimos chegar na maioria da população e, com isso, as filas começaram a diminuir. Esse assunto acabou se ampliando no Norte e no Nordeste exatamente pelos motivos que você disse, de dificuldade de acesso à informação. A primeira coisa que eu queria dizer, o que a presidenta disse ontem, o dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro sagrado. Não existe a menor possibilidade desse dinheiro do Bolsa Família parar de existir. O dinheiro do Bolsa Família está garantido, a população pode ter confiança, certo? Não é para escutar boato, se dirija diretamente. Primeiro, confie no nosso calendário. Faz 10 anos que o Bolsa Família funciona, faz 10 anos que a gente paga seguindo esse calendário. Portanto, o Bolsa Família tem que continuar trabalhando, a população tem que continuar seguindo o calendário, seguindo o seu calendário, o final do seu NIS é a referência para saber que dia que eles vão receber. Então, essa é a principal informação, eles não precisam ouvir nada, nem ouvir boatos, o dinheiro está na conta das pessoas todo mês, seguindo o seu calendário. Segundo, se as pessoas tiverem dúvida, podem entrar em contato com o nosso 0800, 0800 707 2003, 0800 707 2003. Quem tiver acesso à internet, pode buscar informações no site do MDS, www.mds.gov.br. Também pode entrar em qualquer site do governo federal que tenha acesso direto ao do MDS. Nós estamos estudando a possibilidade de ter acesso facilitado da população através de SMS, através de mensagens pelo celular, mas uma parte da população na Amazônia sequer vai conseguir contar com esse tipo de serviço também. Portanto, acho que o principal recado, Beth, é esse, o dinheiro está garantido, a presidenta confirmou isso ontem para tranquilizar a população, até porque nunca houve a menor possibilidade ou a cogitação de... O dinheiro todo do Bolsa Família está garantido esse ano. Nunca foi contingenciado o recurso do Bolsa Família. Nunca faltou dinheiro para o Bolsa Família. São 10 anos. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Beth Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia. Você tem outra pergunta para a ministra Tereza Campelo? Eu tenho sim, Cátia. Eu queria que ela falasse também, deixasse bem claro, porque no Pará, particularmente, o boato foi de que havia um dinheiro extra, um Bolsa Mãe, que teria sido doado e as pessoas não teriam ficado sabendo. Então, eu queria que a ministra nos explicasse se existe isso, se, de fato, durante algum período do ano é dado isso e de uma hora para outra e com prazos curtos para o resgate, porque parte do boato dizia que quem não resgatasse até segunda-feira não conseguiria mais pegar esse dinheiro. E ainda também com relação ao adiantamento. Se houve algum adiantamento do mês, da mensalidade, da parcela do Bolsa Família e se isso implica na mudança do calendário momentaneamente em função dessa situação ocorrida. Ótima pergunta, Beth. Primeiro, não existe nenhum abono esse mês, certo? Então, não aconteceu nenhum abono. O dinheiro que as pessoas tiraram no final de semana e estão retirando é o calendário normal do Bolsa Família do mês de maio. Então, quem já tirou o dinheiro do Bolsa Família não vai ter outro dinheiro. Esse é o dinheiro de maio. Outro Bolsa Família somente em junho, outro somente em julho, que é o calendário normal. Então, primeira grande questão, não tem abono, não tem abono do Dia das Mães. nós tivemos o ano passado uma ampliação do Bolsa Família que foi o Brasil carinhoso, mas não era um dinheiro uma parcela extra. Nós aumentamos o Bolsa Família o ano passado e isso acabou se expandindo para toda a população e o Bolsa Família hoje já é um valor muito acima do valor que a gente tinha em 2011, por exemplo. então não aconteceu nada diferente em maio e não vai acontecer nada diferente em junho. Quem já tirou o valor do Bolsa Família do mês de maio só volte à agência em junho na data prevista no calendário do Bolsa Família. Então, primeiro, não tem abono. Segundo, teve adiantamento? Não, não teve adiantamento. O que aconteceu foi que as famílias começaram a ir para o banco e as filas começaram a ficar filas enormes, eu acho que Manaus e Belém foram dois casos típicos de situação de grande transtorno para a população. Então, o sistema Caixa foi aberto para que as pessoas que estavam na fila pudessem receber o dinheiro. Então, uma família que no sábado não era final número um, porque o Bolsa Família ele paga pelo final do NIS, repetindo aqui o que a gente já tinha comentado. É o número de identificação social. É o número de identificação, está marcado no cartão do Bolsa Família. Todo mundo que é do Bolsa Família sabe o que é o NIS, a gente que não sabe. Sabe o que é o NIS e sabe qual é o final do seu NIS. É o número um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou oito, ou nove, ou zero. E é o final que organiza o calendário do Bolsa Família. Então, a família siga o seu NIS. O que aconteceu? No final de semana tinha gente com o NIS final cinco que só ia receber nessa quinta-feira e que acabou indo para a fila. Por quê? Pânico achando que o Bolsa Família ia terminar ou achando que o Pia perdeu o bônus se não fosse só no final de semana, como você comentou. Essas famílias tiveram a oportunidade de retirar, não porque o recurso estava sendo antecipado, mas para que nós abrimos o sistema da Caixa para evitar o maior transtorno ainda e para garantir a integridade física dessas pessoas que estavam na fila, muitas em situação de desespero. Então, o sistema foi aberto no sábado e no domingo. Ontem, às seis horas da manhã, o sistema já voltou ao normal. Então, não adianta ir no banco. Quem for no banco hoje, o que vai acontecer? Vai ser bem recebido. nós estamos com gente nas agências ajudando a passar informação. A pessoa for na agência hoje, qual vai ser a informação que ela tem? Qual é o número do seu NIS? É, número cinco, volte na quinta-feira, porque hoje só está recebendo quem tem final três. Certo? Então, o calendário do Bolsa Família está valendo, as pessoas têm que manter a calma e a tranquilidade. Isso já está acontecendo, viu, Beth? Hoje, no Brasil todo, ontem nós já tivemos uma situação de normalidade, em todas as nossas agências. Muita gente querendo informação, mas não tivemos mais filas. As filas, raríssimas situações, as filas se mantiveram. Na maior parte do Brasil, a situação já tinha voltado ao normal. Obrigada, Beth Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de lá, vamos à Fortaleza, no Ceará, falar com a Rádio Verdes Mares. Nilton Salles, bom dia. Bom dia, jornalista. Bom dia, senhora ministra. Bom dia, Hamilton. Senhora ministra, quer dizer que passado o susto, volta tudo ao normal, não há problema daqui para frente. Passado o susto, volta tudo ao normal. Nós nunca tivemos nenhum problema com o Bolsa Família, o problema foi com o boato. O Bolsa Família continua firme, como ele sempre esteve. e o dinheiro lá garantido para a população, como sempre esteve. Nós estamos completando este ano, Milton, para a nossa alegria, e aí informando também os ouvintes da Rádio Verdes Mares, que sempre participam com a gente aqui na nossa rede. O Bolsa Família está completando 10 anos. Nesses 10 anos, nunca houve atraso, nunca tivemos problema e queríamos tranquilizar a população de que isso continuará acontecendo. Ontem, a presidenta fez questão de dizer que o dinheirinho do Bolsa Família, que o dinheiro do Bolsa Família é um dinheiro sagrado e que ele está garantido. O orçamento desse ano, do ano que vem, estão garantidos. Os recursos do Bolsa Família nunca foram contingenciados, nunca foram desviados para outra área. Este é um recurso que é considerado obrigatório e compulsório pelo governo federal. Então, as famílias fiquem tranquilas. E qual é a principal orientação, Milton, que é importante que vocês mantenham? Sigam, mantenham o calendário. O calendário do Bolsa Família é a referência. No mês de janeiro, você vê, o Bolsa Família é tão organizado que no mês de janeiro nós passamos um papel para as famílias que é um panfletinho onde já tem o calendário de todo o ano. Então, nós estamos aqui para quem está nos assistindo na televisão, mas o beneficiário do Bolsa Família conhece esse nosso material, que é esse pequeno panfletinho que é distribuído em todas as nossas agências bancárias, em todas as nossas lotéricas, em todos os correspondentes bancários, com o calendário do ano todo. Então, a família já sabe no começo do ano quando ela vai receber o benefício do Bolsa Família em dezembro, por exemplo. Então, um ano depois ela já sabe quando ela vai receber. Em dezembro, por sinal, a gente já paga antes para quê? Para que as famílias tenham no Natal já recebido, todas as famílias recebidas o dinheiro do Bolsa Família. Então, esse calendário é um calendário fixo. A gente não muda por quê? Porque nos interessa que a família tenha segurança, nos interessa que essa família consiga planejar o seu gasto. Esse é um outro benefício que o Bolsa Família trouxe. Essa família conta com recursos e aprendeu a se organizar dentro do mês. Quando é que ela faz o rancho, como dizem no Rio Grande do Sul, quando ela compra, faz as suas compras para o mês, compra arroz, compra feijão, compra óleo, como ela se organiza. E essas famílias, nós temos hoje comprovação do que elas fazem com o dinheiro. Compram comida, compram material escolar, compram medicamento, compram roupa, compram calçado, ou seja, o dinheiro vai principalmente para as crianças. Obrigada, Newton Salles, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A nossa convidada de hoje, a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra, vamos agora a Campo Grande, Paraíba, Rádio Campina FM, desculpa, Campina Grande, Paraíba, Rádio Campina FM, Giovanni Santos, bom dia para você. Um excelente dia para você, bom dia, ministra, bom dia a todos os paraibanos, campinenses, solzenses que nos acompanham nesse momento. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora vai ser um tanto quanto redundante, mas é preciso. O Bolsa Família é uma política afirmativa necessária, uma das mais belas que pode existir nesse mundo, inclusive copiada, ou alguns países querem, inclusive, copiá-lo, minha cara ministra Tereza Campelo. Mas, objetivamente, aqueles que estão no programa e aqueles que são gestores públicos querem que as pessoas deixem de depender exclusivamente do Bolsa Família. E aí, o que eu desejo saber da senhora é se essa política afirmativa conclusa e quando estiver com um sucesso total, inclusive a presidente quer acabar com a miséria do país, essa política afirmativa, ela então será extinta quando, por exemplo, o Bolsa Família tiver conseguido fazer com que as pessoas tenham sua renda própria, tenham seu sustento através de formação e também de condições financeiras? Primeiro, obrigado pela oportunidade e pelos elogios ao Bolsa Família. De fato, o Bolsa Família é um grande sucesso não só no Brasil, hoje é um programa que é copiado e conhecido no mundo todo, referência de política pública bem sucedida e o Bolsa Família, primeiro que eu acho que é uma informação também sempre importante colocar, Giovanni, a população adulta do Bolsa Família trabalha, tem muita gente que acha que a população é pobre porque não trabalha, não é verdade, vocês que conhecem o Nordeste Brasileiro sabem que muita gente, inclusive no campo no Nordeste Brasileiro, trabalha, tem a sua terrinha e muitas vezes é pobre porque não consegue tirar da terra mesmo trabalhando muito, trabalhando de sol a sol, não consegue tirar da sua terra sustento suficiente para garantir sua família. Então, o Bolsa Família complementa a renda dessa família, complementa aquilo que essa família já produz e mesmo nas cidades tem muita gente que não teve oportunidade de estudar quando era criança, não teve oportunidade de participar de um curso de qualificação profissional e esse Brasil que cresce, um Brasil cheio de empregos, o Nordeste hoje está numa situação na maior parte dos lugares de pleno emprego, quer dizer, falta hoje pedreiro, falta azulejista, falta gente nos hotéis, nos restaurantes e nós estamos fazendo um esforço enorme para qualificar principalmente o público do Bolsa Família que não só quer trabalhar, como agora está provado que quer se qualificar sim. Então, os cursos de qualificação profissional que nós estamos oferecendo no Brasil através do Senai, do Senac, dos institutos federais são pagos pelo governo federal através do Pronatec, é uma parceria do Ministério de Desenvolvimento Social e do Ministério de Educação, estão funcionando muito bem e nós estamos comemorando quase meio milhão de brasileiros do Cadastro Único que fizeram curso de qualificação profissional e estão podendo melhorar, às vezes até o próprio emprego. Está empregado e porque fez um curso de qualificação profissional consegue melhorar no emprego, consegue ganhar mais, consegue assinar carteira ou consegue exigir um emprego melhor à medida que conseguiu fazer esse curso de qualificação profissional. Então, eu acho que nós estamos avançando muito e é uma alegria para o Brasil poder estar não só construindo a agenda do Bolsa Família, mas junto com ela construindo a agenda de qualificação profissional, ofertando crédito e um conjunto de outras políticas públicas que só auxiliam as nossas famílias. Agradecemos a participação da Rádio Campina FM de Campina Grande na Paraíba e do Giovanni Santos aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. E de lá, ministra, vamos a Manaus, Amazonas, falar com a Rádio Rio Mar AM de Manaus, onde está Gessilene Salles. Olá, Gessilene, bom dia. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia, Ministro, Bom Dia, Ministra, Tereza Campelo. Meu questionamento para a senhora é em relação à realidade do interior do Amazonas, que a gente sabe que é bem diferente dos demais locais, inclusive de todo o país. Muitas vezes o nosso caboclo, o ribeirinho, tem esse benefício como uma fonte de renda e sem mais perspectivas. Eu gostaria de saber de que maneira o governo trabalha no sentido de não assumir apenas esse papel de provedor de benefícios. E se a senhora já vislumbra as melhorias na educação em virtude do programa, que é também um dos condicionantes as pessoas estarem matriculadas. Bom dia, Gessilene, bom dia, ouvintes da rádio Rio Mar. Para nós é uma alegria, uma oportunidade estar falando com vocês. Em muitos lugares na Amazônia a gente só consegue chegar via rádios. A semana passada nós tivemos a oportunidade de poder anunciar, viu, Cátia, uma novidade no Brasil Sem Miséria. Nós estamos construindo através da Marinha do Brasil lanchas, e já entregamos as dez primeiras lanchas em Belém. Parte dessas lanchas estão sendo distribuídas no estado do Amazonas, que vai ser um dos estados mais beneficiados com a entrega para os municípios das lanchas, que são lanchas da assistência social, que vão não só levar informações sobre o Bolsa Família, apoiar essas famílias no cadastramento, levar serviço de assistência social. Isso vai acontecer principalmente no norte do Brasil, onde uma parte da população só tem acesso via rios. É verdade que você disse, a gente não só tem o condicionante da educação para o Bolsa Família, como nesses dez anos de Bolsa Família, agora a gente não está mais falando em teoria. Antes de dizer, ah, o Bolsa Família vai levar as crianças para a escola. Agora a gente já pode provar o que aconteceu. E para a nossa alegria, para a nossa surpresa, não só nós estamos comemorando nesses dez anos que as crianças do Bolsa Família tiveram uma redução muito grande na evasão, as crianças pobres no Brasil, na década passada, na década de 90, eram as crianças que mais evadiam, ou seja, mais abandonavam a escola. Hoje são as crianças que menos abandonam a escola, e isso graças ao Bolsa Família. Mas nós temos uma outra coisa a comemorar. Não só essas crianças que estão abandonando menos a escola, Kátia. Essas crianças hoje conseguiram chegar num desempenho igual ao das outras crianças no Brasil. Antes eram as crianças que mais repetiam de ano e acabavam abandonando a escola até porque não conseguiam continuar evoluindo, progredir na escola, como a gente diz. Então acabavam repetindo, repetindo, e abandonavam a escola. Essas crianças, estando em sala de aula, se alimentam melhor, têm acesso a estímulos educacionais, e com isso chegaram na média do resto do Brasil. E no Norte e no Nordeste, as crianças do Bolsa Família têm um desempenho melhor do que a média das outras crianças. É a primeira vez na história que nós temos um desempenho dos mais pobres melhor do que o desempenho da média das crianças. Eu acho que isso é uma alegria e uma prova de que o programa está no caminho certo. Obrigada, Gessilene Salles, da Rádio Rio Mara M de Manaus pela participação. E vamos de lá de Manaus, vamos a São Luís do Maranhão falar com Roberto Fernandes, da Rádio Mirante de São Luís. Olá, Roberto. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Tereza Campello. Bom, sobre a questão do ato que levou a essa correria toda, e aqui no Maranhão não foi diferente, me parece que está tudo bem explicado pela ministra. eu acrescentaria apenas como pergunta qual é a possibilidade, ministra, de ter um aumento na renda do Bolsa Família e se mudar essa questão dos limites do número de filhos para receber o benefício do Bolsa Família. Ótima pergunta, Roberto. Queria já começar por essa última parte. As alterações que nós fizemos no Bolsa Família, nós alteramos muito o Bolsa Família dentro do governo da presidenta Dilma. Isso foi possível, obviamente, porque o Bolsa Família ao longo de todo o mandato do presidente Lula se ampliou muito. Nós montamos um cadastro fantástico. Hoje nós temos no Bolsa Família, para você ter uma ideia, 50 milhões de brasileiros hoje recebem o Bolsa Família. São 13 milhões e 800 mil famílias que representam 50 milhões de brasileiros. Ou seja, um em cada quatro brasileiros recebe o Bolsa Família. O Bolsa Família para a população extremamente pobre não é mais proporcional ao número de filhos. Nós criamos um mecanismo que cada pessoa da família tem que ter no mínimo 70 reais. Ou seja, se a família for uma família numerosa e cada membro pegar a renda da família, dividir pelo número de pessoas da família, o valor da renda dessa família for menor que 70 reais, nós completamos o valor do Bolsa Família. Ou seja, o Bolsa Família passou a variar e ser uma renda que complementa a renda dessa família. Como eu já insisto sempre em dizer, a maior parte das famílias do Bolsa Família tem renda, tem a sua renda. Então, o que tem que fazer? Para saber qual que é o valor do Bolsa Família, pega a renda que essa família já recebe com o seu trabalho, divide pelo número de pessoas da família, tem o valor que a pessoa recebe. Tem que completar até 70 reais. Então, para as famílias extremamente pobres, não existe mais limite. Nós tivemos um aumento muito grande do valor do Bolsa Família no último período. Por quê? Exatamente por conta do mecanismo do Brasil carinhoso. Esse aumento permitiu que a gente pudesse aumentar em 60% acima da inflação do Bolsa Família esse ano. Então, ao longo do mandato da presidenta Dilma. Então, nós estamos nesse momento onde está garantido hoje que todo mundo teve esse aumento, está ganhando no mínimo 70 reais e é essa a nossa comemoração. Obrigada, Roberto Fernandes, da Rádio Mirante de São Luís pela participação. E rapidamente, ministra, vamos a Belém do Pará falar com a Rádio Marajoara. Silvinho Santos, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra Tereza, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mesmo estar podendo participar do programa. Ministra, o programa Bolsa Família sofre muitas críticas por diversos segmentos da sociedade que afirma que o programa se trata de uma... O que a senhora pode falar sobre essa polêmica? Hoje, eu acho que o Bolsa foi muito criticado no começo, lá em 2004, 2005, 2006. Hoje, a grande maioria da população reconhece a importância do Bolsa Família não só para aliviar a pobreza, mas para levar as crianças para a sala de aula e para garantir que essas crianças se alimentem bem. Esse Brasil que nós construímos com o Bolsa Família e com o Brasil sem miséria, muda o Brasil de daqui a 10 anos. Então, eu acho que essa grande comemoração o Brasil mudou. Por quê? Porque a população foi incluída. Então, eu acho que hoje nós temos um grande apoio, mas não paramos por aqui. Estamos levando qualificação profissional, estamos ajudando as famílias a ter crédito, estamos ampliando o serviço e temos muito ainda a trabalhar. Por quê? Porque queremos construir um Brasil ainda melhor. Ministra Tereza Campelo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Obrigado, Kátia. Estamos às ordens. Para nós é uma alegria, uma oportunidade poder chegar no Brasil todo através aqui do nosso programa e da rede de emissoras que nos acompanham. Obrigado. Obrigada, ministra, e a todos que participaram conosco deste programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. E até a próxima edição.